Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a estratégia de vendas do ciclo 14, tá? Eu selecionei aqui a venda de todo dia, hidratante com sabonete, amora vermelha e jabuticaba, tá? Que é esse daqui, ó. Comprando o hidratante, você ganha a caixa de sabonete. Esse tipo de promoção está diferenciada porque aqui pra minha região sempre vinha como? Compre o hidratante e ganhe o Body Splash, que é a colônia, né? Sempre tava vindo dessa forma. Agora, ele colocou o sabonete junto com o hidratante, que por si já é ótimo, já é um kit. E, lembrando, aqui na revista, o valor... Deixa eu ver se vai pegar. Ó. R$ 39,90. Os hidratantes da todo dia custam R$ 46,90. E aqui, nesta promoção, ele tá colocando o hidratante... O hidratante ganhando a caixa de sabonete por R$ 39,90, né? Tá saindo mais barato do que o hidratante normal que vinha com o Body Splash, por exemplo. Aqui pra minha região, tá? Em outras regiões eles vinham com o refio, certo? Mas, essa promoção está sensacional. Muito boa, tá? E ela não tá na imbatível. Então, é somente a promoção da revista mesmo. O que que você pode fazer? Você tá comprando os dois produtos por R$ 40,00, certo? Então, você pode dividir esse valor pelos dois produtos. Onde você tem o hidratante por R$ 20,00 e a caixa por R$ 20,00. Lembrando que a caixa, o valor normal é R$ 19,90, né? Mas, você pode fazer uma variação. Então, você pode vender o hidratante por R$ 30,00. E a caixa de sabonete por R$ 10,00, que vai dar os R$ 40,00, que você tá pagando na revista, certo? Ou você pode vender o hidratante por R$ 25,00 e a caixa por R$ 15,00, que também vão dar os R$ 40,00, que você tem no preço fechado aqui, tá? De promoção. E isso você ainda ganha a sua porcentagem. Se você é semente, você ganha 20%. Se você é bronze e prata, R$ 30,00. Se você é ouro, R$ 32,00. E se você é diamante, R$ 35,00. Tá bom? Mas, você também pode fazer diferente. Você pode fazer uma promoção chamando o cliente, né? Quer ganhar uma caixa de sabonete? Compre um hidratante e ganha caixa de sabonete, que é justamente o que tá na revista. Mas, se você não vende com revista, você pode fazer essa promoção para os seus clientes. Colocar em redes sociais, que isso chama a atenção do cliente. Todo mundo quer ganhar brinde e quem não quer ganhar caixa de sabonete, né? Quando tem alguma promoção, quando tem sarrafo com caixa de sabonete, a gente quer ganhar o sabonete. Não é isso? E sabonete vende bastante. Então, você pode estar pegando o valor total para poder fazer esse tipo de promoção. E quando a revista terminar, você pode continuar com essa promoção da seguinte forma. Compre um hidratante R$ 46,90, que é o preço normal dele. Ganha uma caixa de sabonete. E aí, você tá ganhando mais. Você tá lucrando mais, não é verdade? Então, você pode se investir nessa promoção, principalmente com sabonete. E você pode mesclar, né? Você pode colocar esse hidratante com o Body Splash, se você tiver. Vai aumentar o valor do seu kit, né? Junto com o sabonete que veio de graça. Aumenta o valor do seu kit. E tem uma maior rentabilidade. Certo? Gostaram? Eu gostei bastante. Até porque o valor do hidratante, ele tá menor. Por ser esse aqui, né? A Mora Vermelha de Aboticaba. Na outra página, onde a gente tem todos os hidratantes. Ó. Deixa eu chegar pertinho aqui, pra vocês verem. Ó. Tá vendo que o valor dele, unitário, é R$ 46,90. Tá? Então, nessa página aqui, ó. Onde a gente tem todos os hidratantes. Cada um é R$ 46,90. E na promoção, você tá levando por R$ 39,90 preço de cliente hidratante com sabonete. Então, gostaram dessa promoção? Põe aqui nos comentários se você já aproveitou. Ou se você ainda vai aproveitar essa promoção ótima da linha Todo Dia. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.